Olá, bom dia. Eu sou o Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 17 de junho. Foi publicada no Diário Oficial da União a exoneração de Henrique Eduardo Alves do cargo de ministro do turismo. João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e traz essa e outras informações. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniele, bom dia a você. Boa sexta-feira para você e para todos que nos assistem. Bom, na carta de demissão enviada ontem ao presidente exercício Michel Temer, o agora ex-ministro do turismo Henrique Eduardo Alves, afirma que o momento nacional exige atitudes pessoais em prol do bem maior. Disse que a ideia é não causar constrangimentos ao governo e que agora vai enfrentar as denúncias com serenidade e transparência. Henrique Eduardo Alves é citado em dois inquéritos na Operação Lava Jato e, como você falou, Daniele, a sua exoneração foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O presidente exercício Michel Temer também escreveu uma carta ao ex-ministro em que agradece a sua dedicação e lealdade à frente do cargo. Diz que sua passagem pelo ministério foi importantíssima e que o seu legado será longo. Quem substitui Henrique Eduardo Alves no ministério é o atual secretário-executivo da pasta, Alberto Alves. E ontem, Daniele, a gente lembra aí, o presidente em exercício Michel Temer fez um pronunciamento em que rebate acusações que citam o nome dele na Operação Lava Jato. Vamos ver. Em pronunciamento de pouco menos de 10 minutos, Michel Temer rebateu as acusações de um investigado na Operação Lava Jato, que declarou em delação premiada que o presidente em exercício teria solicitado recursos ilícitos para a campanha de um candidato à Prefeitura de São Paulo em 2012. Quero me dirigir ao povo brasileiro para dizer que não deixarei passar em branco a manifestação irresponsável, leviana, mentirosa e criminosa do cidadão Sérgio Machado. E quero dizer aos senhores e senhoras que eu falo, em primeiro lugar, como homem, como ser humano, para dizer que a nossa honorabilidade está acima de qualquer outra função ou tarefa pública que eu exerça no momento ou venha exercer. Michel Temer disse que o governo não vai tolerar declarações desse tom e que quando surgirem afirmações dessa natureza, virá público para contestá-las. Alguém que teria cometido aquele delito irresponsável que o cidadão Machado apontou não teria até condições de presidir o país. Por isso que a primeira palavra que dei foi precisamente, como homem, para poder andar nas ruas do meu Estado, nas ruas do Brasil, receber os cumprimentos e as homenagens que tenho recebido neste último mês em todos os locais por onde passo e para não deixar a afirmação de que, eventualmente, eu pratique atos mal feitos. O presidente em exercício lembrou ainda medidas que vêm sendo tomadas ao longo deste pouco mais de um mês de governo para tirar o país da crise. Eliminamos ministérios, eliminamos mais de 4.200 cargos de livre nomeação, eliminamos mais de 10.200 cargos comissionados, eliminando, portanto, a comissão. Tivemos uma relação muito fértil com o Congresso Nacional. Temos hoje uma base parlamentar que revela que o país está em harmonia ao governar em executivo e legislativo. E ainda ontem, sabe os senhores e as senhoras, nós lançamos um ajuste fiscal, uma nova meta fiscal, um novo plano fiscal, que, como pude perceber no noticiário de hoje, é dos mais adequados para o momento que passa o país. Segundo Michel Temer, o governo tem feito um esforço extraordinário para tirar o país da crise, com o apoio da sociedade e do Congresso Nacional. Para o presidente em exercício, nada vai embaraçar a tarefa de trabalhar em favor do Brasil e do povo brasileiro. Nós não vamos tolerar afirmações desta natureza. E quero revelar, agora deixando de ser o presidente da República quem vos fala, eu quero dizer que, quando surgirem fatos desta natureza, eu virei a público para contestá-las em benefício da harmonia do nosso país. Bom, Daniel, e por enquanto, o presidente em exercício, Michel Temer, não tem compromissos oficiais previstos na agenda para esta sexta-feira. Voltamos com você. Obrigada, João Pedro Neto. Daqui a pouco a gente volta a conversar. O FIES terá 75 mil novas vagas para o segundo semestre deste ano. Uma novidade anunciada pelo governo é a ampliação do teto de renda para a participação no programa. A estudante Aline Rocha está no terceiro ano de jornalismo numa universidade particular de Brasília. Ela tem uma bolsa de 50% financiada pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As taxas de juros são muito pequenininhas, então dá para a gente, depois que eu me formar, por exemplo, ter a chance de eu quitar a minha faculdade de uma vez, assim, quitar a dívida. Então, eu acabei vendo que ele é bem vantajoso. Uma portaria assinada nesta quinta-feira no Palácio do Planalto vai permitir que mais estudantes possam financiar os estudos. O FIES vai oferecer 75 mil novas vagas para o segundo semestre deste ano. O investimento é de 450 milhões de reais. Depois da equação que resolveu os principais problemas orçamentários e financeiros do Ministério da Educação, vale destacar que do corte de cerca de 6 bilhões de reais, pouco mais de 6 bilhões de reais, que foi praticado pela gestão anterior, o presidente Temer tinha tomado já a decisão e já foi anunciada publicamente de repor algo em torno de 4 bilhões e 700 milhões de reais, o que permitiu a continuidade das políticas públicas, inclusive a oferta dessas 75 mil vagas. A principal mudança nas regras do FIES para este segundo semestre é a elevação do teto de renda para conseguir o financiamento. Antes, o candidato teria de ter, no máximo, uma renda bruta mensal por pessoa na família de dois salários mínimos e meio. Agora, essa faixa de renda passou para três salários mínimos. O que permitirá que mais beneficiários e de famílias que precisam do FIES possam ser atendidos. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que a educação é uma prioridade em seu governo. Eu quero cumprimentá-lo, meu nosso filho, por essa iniciativa, por essa belíssima fórmula encontrada que amplia a ideia de que nós estamos voltados para privilegiar a educação. Espero que você não pare por aí e, na verdade, amplie ainda mais os trabalhos da educação que nós sabemos que isso é fundamental para o país. E as inscrições do FIES vão de 24 a 29 de junho. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem a partir de 2010 e ter alcançado uma média de 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Nós ficamos por aqui. Voltamos às 10 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com o agente NBR e a TV do governo federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho